Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e irei lhes acompanhar na disciplina de estágio supervisionado em educação infantil. Essa disciplina tem como emenda a observação, participação e atuação no trabalho desenvolvido na educação infantil. A avaliação da prática pedagógica de ensino e formação inicial e continuada. Como objetivos nós temos apresentar o conceito de estágio supervisionado com ênfase na educação infantil, orientar quanto às etapas que compreendem o estágio supervisionado em educação infantil, desenvolver planejamento de propostas pedagógicas para as crianças nessa etapa e organizar seminário de avaliação das práticas desenvolvidas no estágio, a fim de refletir acerca do processo desenvolvido, com a entrega do relatório final do percurso. O estágio supervisionado, conforme Gomes, 2009, compreende uma atividade de aproximação dos estagiários com o campo profissional, portanto é uma forma de inserção com o ambiente de trabalho e a área específica de atuação. Propicie uma conexão entre as teorias estudadas no curso de formação e também a prática observada nas instituições campo de estágio supervisionado. Portanto, todo o processo de estágio, ele tem como objetivo profissionalizar o docente e auxiliar na constituição da identidade profissional. Sobre os estágios e a prática profissional, nós entendemos que os estágios oportunizam essa imersão do estagiário em situações semelhantes às quais ele irá desempenhar a sua profissão. Portanto, o estágio aproxima o acadêmico da prática profissional, entendendo a prática profissional como a atividade ou exercício da profissão. Portanto, a prática está relacionada à atividade profissional. O estágio supervisionado em educação infantil, ele tem algumas características um pouco diferenciadas dos estágios que vocês irão realizar agora no decorrer do curso de pedagogia. Então, esse estágio, ele exige conhecer o locus de atuação e também o trabalho com as crianças, porque são crianças menores de seis anos. Então, possuem uma especificidade. Também, nós teremos o planejamento das ações ou práticas pedagógicas, que aí nós temos que nos organizar para a etapa de atuação. Portanto, o estágio é também compreendido como espaço de ação e reflexão sobre essa prática docente. Portanto, envolve também a análise de todas as vivências realizadas no estágio supervisionado. Por isso, falamos de um relatório final de estágio e o seminário final de apresentação em comunidade de prática. Para a Pineda 2015, há muito a se debater e a se produzir sobre o estágio na formação do futuro pedagogo, visto que este atuará de forma complexa na educação infantil, tanto na docência quanto na gestão escolar. O exercício de leitura de pesquisas pesquisas na área e suas compreensões são de extrema necessidade, tal como se aproximar das instituições de educação infantil com um olhar observador e refletir a partir disso. Então, nós tomamos como ponto inicial do estágio supervisionado a etapa de observação. Observar é olhar atentamente a todo o contexto institucional. Sempre lembrando de respeitar todas as normas que as instituições prevêem. No curso de pedagogia, o estágio de educação infantil compreende, além da nossa disciplina teórica de 68 horas, toda uma organização da documentação legal que nós temos. O termo de compromisso de estágio, a adesão ao seguro de vida, a carta de apresentação do estagiário. Também nós temos três etapas que exigem toda uma organização e dedicação do estagiário. A primeira delas é a etapa de observação, com 20 horas. Nessa etapa, vocês estarão observando, conhecendo todo o contexto da unidade concedente de estágio. Na etapa de participação de 20 horas, vocês estarão auxiliando o professor regente nas atividades com a turma de crianças. E na sequência, na etapa de atuação também de 20 horas, vocês estarão concretizando todo o planejamento realizado, pensado e já devidamente avaliado pela professora de estágio, professora regente e também os tutores e executores para a concretização desse momento. As demais 35 horas que nós temos na nossa proposta de curso de pedagogia, elas contemplam a organização do relatório final de estágio e também a apresentação em seminário. Então, são várias etapas que vocês necessitam cumprir e deverão estar ao dia para poderem chegar ao tão esperado momento do seminário final de apresentação de todas as ações do percurso realizado. Para o planejamento na educação infantil, é preciso refletir sobre a concepção de criança e de infância. Então, eu coloco como um dos principais pontos para nós iniciarmos a nossa conversa sobre planejamento com as crianças menores de 6 anos. O conceito de criança é muito importante que nós façamos uma primeira reflexão sobre o que conhecemos ou compreendemos como ser criança ou viver essa etapa que é a infância. O conceito de criança é algo construído socialmente, parte do real, parte do contexto social e histórico onde as crianças estão envolvidas. Esse real é sempre carregado de história, de cultura e de toda uma carga subjetiva dos indivíduos. Então, nós partimos do ponto de que a criança é um ser social, participante, inventiva, criativa e todo esse potencial nós temos que aproveitar nas nossas atividades na etapa de atuação, principalmente do estágio supervisionado em educação infantil. Na lei de diretrizes e bases da educação nacional, nós temos a educação infantil entendida como primeira etapa da educação básica. Então, isso nos dá, enquanto professores, enquanto estagiários na educação infantil, uma imensa responsabilidade, porque exige, sim, uma certa sistematização, organização e também, como eu disse, uma responsabilidade com as crianças, no sentido que nós estaremos estimulando, organizando as situações, as práticas pedagógicas, para que elas possam desenvolver-se em vários aspectos. A avaliação nessa etapa, ela é entendida numa perspectiva formativa, ou seja, de acompanhamento, sem fins de promoção para o ensino fundamental. Também os profissionais deverão ter uma formação mínima necessária para a atuação na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, no artigo 62 LDB 93, 94, D96, então, desde a década de 90, nós temos essa questão da profissionalização, da formação docente para atuar na educação infantil como aspectos que estão aí presentes para nós pensarmos e também organizarmos em termos de práticas pedagógicas. O cuidar e o educar são aspectos indissociáveis na prática pedagógica do professor da educação infantil. Em muitos momentos da rotina, em situações de higiene, de sono, de alimentação, ao mesmo tempo que nós estamos lidando com aspectos mais do cuidado, nós também podemos estar educando e brincando. Então, é uma responsabilidade do professor estar pensando nesse tripé da educação infantil no momento em que ele planeja as suas ações com as crianças. Brincar também é uma linguagem própria das crianças. Por meio da brincadeira, as crianças também aprendem e nós temos que pensar nessas situações lúdicas nos nossos planejamentos para o estágio na educação infantil. Nós vemos na Base Nacional Comum Curricular alguns direitos de aprendizagem e de desenvolvimento que também foram pensados, como conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, nós podemos analisar que na educação infantil nós temos que dar espaço para a criança expressar-se. podemos também, sempre que possível, problematizar as situações de aprendizagem para que não seja simplesmente uma transmissão do conhecimento, e sim que os conhecimentos possam ser contextualizados, também aproveitados os saberes das crianças, aquilo que elas querem contar, aquilo que elas gostariam de fazer e participar, com as questões também que elas gostam de brincar, que vocês poderão estar já conhecendo e observando de forma mais próxima na etapa da observação. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil, elas têm como característica serem afetivas, democráticas e elaboradas coletivamente nesse espaço educativo. Portanto, a identidade da instituição, sendo o retrato de seus educadores, das crianças e também das famílias. Nessa proposta pedagógica que vocês deverão conhecer na etapa já de observação, revela-se o contexto, sua história, seus sonhos, suas crenças, desejos, valores, também concepções e princípios que orientam a ação de educar, cuidar e brincar nas instituições. Nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil de 2009, estas enfocam pontos essenciais para a construção dessa proposta pedagógica na educação infantil, para que ela seja abrangente, com enfoque na ludicidade, no trabalho com diversas áreas curriculares, bem como o atendimento à diversidade. Portanto, a educação infantil deverá promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Então, qual seria o papel do professor da educação infantil? Como eu já comentei, conhecer o que a criança já sabe. Conhecer as crianças que estarão envolvidas aí, que estarão nessa sala de aula, nesse contexto institucional, que vocês estarão realizando o estágio na educação infantil. Como eu disse também, é interessante que o professor, ele propõe ações de modo instigador, problematizador, para que as crianças consigam pensar e serem estimuladas nesse processo de ensino-aprendizagem. Também acompanhar as crianças, registrar seus progressos, e para isso o nosso diário de bordo será essencial, para que possamos escrever ali as nossas reflexões, que servirão de base depois ao nosso relatório final de estágio. A avaliação, nesse contexto educativo, seria aprender a olhar e a escutar cuidadosamente as crianças, cabendo então ao educador ter a sensibilidade e a vontade política para avaliar a si, as crianças e a sua prática pedagógica. Repensar novas propostas e caminhos que efetivem uma melhor aprendizagem. Lembrando sempre que a avaliação na educação infantil não tem fins de promoção, mas nós não deveremos olhar só para as crianças, nós temos que também olhar para o nosso planejamento, como podemos melhorá-lo para termos melhores resultados com as crianças em termos de aprendizado. O trabalho pedagógico passa por reflexões do tipo, o que é educação? Que tipo de cidadão se quer formar? As crianças podem ser consideradas no processo de ensino aprendizado? Então eu digo que tudo depende dos conceitos que estão subjacentes à nossa ação docente, ou seja, a teoria, a epistemologia que rege as nossas práticas pedagógicas. A organização do trabalho pedagógico na educação infantil traz princípios referentes, então, a essa proposta pedagógica da instituição, as teorias que embasam a nossa prática e as nossas escolhas referentes ao planejamento e também nós temos que pensar em situações de aprendizagem que levem as crianças a interagirem, a trocarem. Então, práticas como jogos, rodas de conversa com as crianças, a contação de história e que elas participem sempre falando sobre essa história, são elementos que nós podemos pensar como exemplos para podermos desenvolver com as crianças. Sempre o professor questionando, conversando, dialogando com elas. A docência na educação infantil envolve compreender que as crianças pequenas possuem suas características específicas nos aspectos físicos, psicológicos e sociais, que as tarefas cotidianas exigem do professor uma organização diferenciada quanto ao planejamento relacionado ao tempo e ao espaço da educação infantil, a relação com outros profissionais que atuam na instituição, além de pais responsáveis pelas crianças e comunidade e a necessidade de uma pedagogia da infância que atenda aos anseios e necessidades das crianças. Então, para organizarmos a nossa prática na educação infantil, é necessário pensar, de forma resumida, nessa organização do tempo e do espaço. Qual é o tempo da instituição de educação infantil? É uma rotina parcial, integral? Quais são os espaços que eu irei utilizar com as crianças? Quais são as atividades que são fixas e quais são as atividades que eu posso incluir como diversificadas no meu planejamento? Também eu tenho que pensar quais são os materiais que estão disponíveis na instituição de educação infantil e quais são os materiais que eu posso levar para esse espaço, que eu posso elaborar para as minhas aulas, para as minhas práticas, melhor dizendo, com as crianças. Também a elaboração de planos e projetos diversificados, a articulação entre os grupos de crianças, bem como os registros que eu irei realizar com as crianças por meio de desenhos, por meio da produção de textos coletivos, onde o professor pode ser o escriba, e demais vivências que eu queira registrar no meu diário de bordo, como professor, como docente. Para Elias e Sanches, 2007, compreender como as crianças entendem, descobrir como elas olham e veem o mundo, relacionar esses aspectos da realidade com as diferentes linguagens que usam e interpretá-los, é uma forma de ajudá-los a construir o seu próprio conhecimento. Espero que vocês possam ter aproveitado todos esses aspectos que falei sobre a organização, o conceito de estágio e que possamos construir muitos aprendizados em todo esse percurso do estágio supervisionado na educação infantil. Muito obrigada e boas práticas! Legenda Adriana Zanotto